Você está me deixando louco com esse movimento sensual Diz pra mim o que iremos fazer Eu nunca vi uma princesa tão bela assim Com esses olhos grandes iluminou o meu dia Agora eu preciso de uma fada madrinha Com esse movimento, esse olhos grande E eu preciso realmente ficar maluco Eu quero viver, quero você, quero te ver Eu quero viver, quero você Eu nunca vi uma princesa tão bela assim Com esses olhos grandes iluminou o meu dia Agora eu preciso de uma fada madrinha Com esse movimento, esse olhos grande Eu preciso realmente ficar maluco Eu quero viver, quero você Eu quero viver, quero você Eu quero viver, quero você Quero viver, quero viver Eu quero viver, quero você 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 Eu quero viver, quero você